E aí, o cliente está reclamando de preço para fechar com você? Preço tem sido uma dificuldade? Concorrente está fazendo mais barato? Como que é? Está fácil para você fechar plano no Pilates? Se não está, fica aqui comigo que a gente vai discutir um pouco. Olha só, se o preço tem sido um ponto fundamental para o cliente de escolher ou dificultar a inscrição, o fechamento de plano, fazer as aulas com você, eu tenho duas dicas práticas, beleza? Vamos lá, a primeira dica, repensa a estratégia. Como que você vende o seu Pilates? Seu Pilates é igual de todo mundo, é igual dos outros? Você apresenta diferenciais que te fazem ser diferente no meio da multidão? Então, a percepção do cliente está clara em relação a todos os seus canais de comunicação, que você se diferencia, que você tem algo de valor? Porque veja bem, se um serviço é igual ao outro, o cliente tende a ir para aquele que tem o menor preço. Todo mundo faz isso. Por isso que dentro da sua estratégia, o cliente precisa perceber o seu diferencial. Porque aí você precisa vender valor do seu serviço. Veja bem que valor é diferente de preço. E qual que é a sua diferenciação nos demais? Hoje a gente já sabe que tem mais de 70 mil estúdios de Pilates no Brasil. Simplesmente oferecer Pilates não é mais garantia de sucesso. Segunda dica, faça o cliente perceber valor. Valor é aquilo que o cliente consegue imaginar, sentir, planejar que ele vai ter com o seu serviço. Pense bem que valor é diferente de preço. O seu valor pode ser único e tornar o seu preço menos importante para o cliente se você conseguir fazê-lo enxergar o quê? Valor. Veja bem, eu sei que preço também é importante, mas as pessoas estão muito mais dispostas a dar menos valor ao preço se você mostrar que é capaz de resolver os problemas dela através do seu valor. Aquilo que você é único, aquilo que você é especial, aquilo que é diferente daquilo que ela já viu antes. Então quando eu falo sobre especificamente gerar valor, eu não estou falando para você ficar falando, por exemplo, das características do seu Pilates. É para você mostrar a transformação que você vai gerar no seu cliente através do método Pilates. Pensa naquele motivo pelo qual ele te buscou. Talvez é uma dor nas costas, talvez é para melhorar a qualidade de vida. Então tenta focar na transformação. E não ficar falando muito sobre características do seu Pilates, que o seu Pilates é com duas pessoas, com três pessoas. Isso também em algum momento é importante, mas isso não é o principal. Venda valor, valorize-se. Se você vender aquilo, mostrar aquilo que é igual a todo mundo, você não vai ter como competir, porque vai vencer quem vende mais barato. Para você ter o seu valor, o seu preço, você precisa mostrar algo que te torna único e que não vai ficar gerando comparação com os demais. Faz sentido isso para você? Comenta aqui embaixo. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho